Música Não, eu não fiz nada, eu tenho certeza Eu posso me prender, posso me matar se quiser, eu não fiz nada Por que essa situação toda? Pois eu não sei por que não, mãe Eu não sei por que não, o que ela está fazendo isso aqui, o pai dela está fazendo isso aí Porque ela falava comigo direto, pelo telefone, que o pai dela não gostava de mim Não gostava de mim, vai ser a minha filha, pode ficar tranquila aí, vai ficar tranquila E tem um ano e dois meses que eu não vejo que é a menina não, mãe Você estava em casa no momento do crime lá, da situação toda? Você estava no sítio no momento do crime lá? Estava, hein? Estava, hein? Eu tenho testemunha que estava lá, eu estou trabalhando, hein? Ele foi ouvido agora há pouco, aqui na delegacia E ao final do flagrante, teve sua prisão ratificada Pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e também pelo feminicídio Na forma tentada, ele nega o crime Alega que há muito tempo não encontrava com a vítima Mas dos depoimentos das testemunhas, dos policiais que também participaram Que tiveram contato com a vítima, que está passando por um procedimento cirúrgico nesse momento Foi possível aí concluir a princípio que ele teria sido o principal suspeito da prática desse crime Eu conversei com ele, delegado, ele está negando que não tenha mais de um ano que não via essa garota Que não tinha contato mais com ela O que que deu para levantar, assim, no primeiro momento? É, a versão que ele apresentou em off, né? Não foi uma versão oficial, já visto que ele está negando Ele supostamente teria mantido um encontro com essa menina nesse final de semana Ela teria saído da rodoviária de Patinga E ele encontrou com ela as margens da 381 E lá estava esperando ela em um veículo E dentro desse veículo, os dois começaram a ter um atrito verbal E diante disso, ele já efetuou dois disparos de arma de fogo E depois, com um instrumento cortante, golpeou a cabeça da vítima E posteriormente jogou o corpo próximo a uma empresa de Antônio Dias A vítima ficou nesse estado de necessidade há quase um dia e meio, dois dias, né? E foi encontrada por policiais, também pessoas do local Necessitando de socorro e foi levada até o hospital Onde até o momento está sem risco ainda Mas a versão que ele apresenta Que há muito tempo não tinha contato com a vítima Até então não condiz com a realidade dos fatos A situação grave que ele vai responder, então, por um crime de tratamento de homicídio É, o senhor já disse, questão do feminicídio Um agravante, no caso? É, tem agravante do feminicídio e agravante do motivo torpe Porque ele se aproveitou das relações íntimas de afeto que ele tinha com a vítima Para fazer, para cometer o crime de homicídio na sua forma tentada O senhor tem quantos dias para concluir essas investigações? É, esse inquérito vai para a delegacia de Antônio Dias Nos próximos dez dias ele já vai ter o relatório conclusivo para ser encaminhado para o fórum